Sete Lagoas, região metalúrgica de Minas Gerais, um dos municípios de maior crescimento econômico no país. 225 mil habitantes, 38 municípios na sua área de influência, abrangendo mais de 500 mil pessoas. Fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte, às margens da BR-040, que liga o rio à Brasília. O Aeroporto Internacional de Confins e a SEASA ficam distantes menos de uma hora. É aqui que está situada a Representações Fábio Limitada. A empresa se destaca pela excelência dos serviços prestados na área de representação comercial, graças à idoneidade e honestidade de toda a sua equipe e à sua maneira simples e eficiente de atuar. Os 40 anos de existência que se completam agora dizem tudo. Ninguém ficaria no mercado todo esse tempo se não tivesse competência. Só quem tem qualidade permanece tanto tempo no mercado. O êxito da equipe nos leva à máxima que, tão importante quanto estar no mercado, é ser bem representado. A história da empresa começou no ano de 1971, graças à visão de Fábio de Moraes Franco. Ele percebeu as possibilidades que se abriam com o desenvolvimento do país e o amadurecimento do mercado. A produção industrial crescia e havia carência de representantes que colocassem os produtos nos centros de distribuição. Começavam a surgir os grandes supermercados e Fábio teve a inteligência e o espírito empreendedor para perceber o momento. Seu nome ficou ligado à empresa e vem sempre à lembrança como exemplo de dedicação, competência e profissionalismo. Hoje, a Representações Fábio tem uma vasta carteira de clientes e representa importantes indústrias do mercado nacional. A empresa conta com uma grande equipe de colaboradores e parceiros competentes e dedicados, que fazem toda a diferença na prestação dos serviços executados. Valores reconhecidos pelos clientes e pelas representadas. A Representações Fábio está instalada em uma sede própria no centro da bela cidade de Sete Lagoas, próximo à Lagoa Paulino. É de onde o diretor operacional Francisco Raposo e a diretora administrativa Cláudia Moraes Raposo, juntamente com sua equipe, oferecem uma gestão inovadora, usando a tecnologia de maneira racional e eficiente. Os mais modernos meios de comunicação da era digital estão disponíveis para todas as etapas das vendas. Há uma interação em tempo real com as representadas, através de um sistema que permite a troca de informações, fornecendo relatórios e gráficos dinâmicos. Reuniões semanais são realizadas para analisar os erros e acertos e planejar as ações. Para garantir a eficiência dos serviços prestados, é constante a realização de palestras, campanhas promocionais e outras atividades de interação com clientes, colaboradores e parceiros. O resultado é uma venda eficiente e um pós-venda de alta satisfação. E ao acompanhar a evolução tecnológica e a globalização das ações, pode-se esperar que esse nível de satisfação e qualidade seja permanente na trajetória da representações Fábio Limitada. Certamente, isto garantirá a continuidade de bons negócios por outros mais 40 anos. A missão, visão e valores da empresa, sempre seguidos por toda a equipe, ajudam a entender as razões do nosso sucesso. Missão A Representações Fábio Limitada tem o compromisso de oferecer oportunidade de geração de bons negócios para seus clientes e representadas, fortalecendo-os em suas atividades, atendendo as expectativas de sua direção, colaboradores e comunidade, trabalhando sempre com qualidade e honestidade. Visão Crescer e desempenhar com solidez, ser referência no setor prestação de serviço, proporcionar desafios e ser caracterizada pela prática de estilo participativo de gestão, com foco em resultados. Ter uma identidade cuja prática é percebida no dia a dia pelas pessoas e instituições com as quais se relaciona. Valores Trabalho Ousadia Empenho Determinação Solidariedade Companheirismo Amizade Participação Qualidade Transparência E confiança Fábio 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 Representações Tão importante quanto estar no mercado é ser bem representado. Fábio